Última prova do teatro. O resultado só sai no fim do dia. A primeira candidata está a poucos passos da maior oportunidade da sua vida. Thaísa, por favor, pode entrar. Seu remédio para a garganta. Eu estou aguentando. Mas até aí, né? Toda a garganta, todo mundo tá. Mas o problema é que tá dando umas puxadas no ouvido também, entendeu? Tipo, eu tô cantando. Se fosse pra eu cantar agora, acho que até... Mas o meu medo é que até amanhã, hoje eu vou ficar acordada até tarde. Porque eu vou ficar ensaiando. Amanhã eu vou acordar cedo. Então é melhor a gente prevenir. E tipo, tá doendo. Mas se fosse pra eu cantar agora, eu até aguentaria. Mas eu acho que amanhã tá muito pior. Faz amor comigo sem ter hora pra acabar. Mesmo que for só por essa noite, eu não quero nem saber. Quero amar você. Faz amor comigo até o dia clarear. Quero nem saber, quero amar você. Abandonada, assim que eu me sinto longe de você. Já tô muito satisfeita só de não ter errado a letra. De não ter desafinado. Porque eu realmente passei por uma noite braba. Fiquei muito mal. Fiquei muito mal.